Olá, dormir ao volante, cochilar durante uma aula, adormecer no transporte público, ter insônia. Muita gente já viu ou viveu essas situações. A medicina cada vez mais volta suas atenções para os problemas do sono e conclui o que todos intuitivamente já sabiam. Dormir bem é um santo remédio. Distúrbios do sono, este é o tema do Bom Para Todos que começa agora. Quando a pessoa tem uma apnea do sono e para de respirar, ela acaba esforçando o coração dela e o sistema cardiorrespiratório. Alguns eletrodos que se colocam na cabeça, na região do cabelo, eles medem a profundidade e os estágios do sono. Pessoas que têm dificuldades para dormir, com ansiedade, pânico, depressão, que façam atividade física de forma regular. É parte do programa terapêutico. Tratamentos médicos, remédios de taja preta, assistir TV, ler um livro. A pianista Ana Paula Guimarães já tentou de tudo para se livrar de um problema que a aflige desde que era criança. A insônia. Eu não consigo te dizer de uma noite que eu consegui dormir a noite inteira. A insônia faz parte da vida da Ana Paula desde a infância. Noites e noites em claro. Ela passava acompanhando todos os movimentos da casa até o começo da manhã. Era um sono leve, né? Então eu ficava muito em alerta. Ah, fulano chegou, fulano saiu, já é madrugada, ou tocou o despertador de fulano. Então eu sempre tive essa coisa de ficar em alerta com tudo o que acontecia. E por um período as pessoas achavam isso engraçado, que eu conseguiria falar tudo o que tinha acontecido à noite. Mas a incapacidade da Ana Paula pegar no sono passou a não ser tão divertida quando chegou à vida adulta. Ficar sem dormir dias seguidos é extenuante. A busca por tratamento médico era frequente, mas nunca trouxe os resultados esperados. Sempre tento tratar com esse tipo de medicação primeiro, né? Então ou antidepressivo, ou sonífero, ou indutor do sono, ou para ansiedade. Então todos esses, algum desses, tarja vermelha, tarja preta, eu já tomei. Numa ocasião, a privação do sono acabou levando a Ana Paula para o pronto-socorro. Acho que as crises mais sérias são aquelas que eu não durmo nenhum minuto por noite. E às vezes são várias noites. Eu já cheguei a ficar cinco noites sem dormir um minuto e parar no hospital por isso. Esta condição deixou a Ana Paula à beira do desespero. Você começa de verdade a surtar mesmo. Assim, eu entendo muito a criança hoje quando a mãe fala assim, olha, tá chorando, tá com sono e não consegue dormir, não quer dormir, porque a vontade que você tem é essa mesmo. Já teve várias noites de eu sentar na cama e chorar muito, porque eu precisava dormir, eu não conseguia desligar, a necessidade de desligar. Essa é a sensação que eu tinha, assim, eu precisava desligar para me restaurar mesmo e eu não conseguia. Como não conseguia superar a insônia, Ana Paula tentou conviver com ela e até tirar proveito da falta de sono. Na época de faculdade eu estudava muito de madrugada, era muito comum dormir poucas horas, né? E era bastante propício, porque eu trabalhava, fazia faculdade, eu precisava estudar, fazer trabalho, então eu chegava super tarde em casa, já não estava com sono mesmo. É uma batalha contra o cansaço, mas o fato é que o corpo não consegue se restabelecer sem uma boa noite de sono. Hoje eu tenho mais aquela sensação que passou um trator por cima, mas eu não fico lesada, o pensamento não fica, assim, totalmente prejudicado, não. Eu consigo fazer as coisas que eu até tenho que fazer, acho que a gente vai acostumando também com a situação, mas o corpo fica, assim, muito cansado. A Ana Paula é musicista, dá aulas de música em uma escola e para alunos em casa, entre outras atividades. Tem 35 anos e até hoje não encontrou um profissional que desse uma solução para suas noites sem sono. Testando, ela desenvolveu suas próprias estratégias. Uma coisa que me ajudou muito mesmo foi colocar atividade física na minha vida, ajudou um tanto. Equilibrar um pouco da alimentação ajudou um tanto também. Fazer meditação, acalmar, fazer as coisas mais naturais, assim, para você não ficar tão dependente do remédio. Mas, principalmente, eu lidar com a insônia. Então, não bater o desespero quando a insônia vem. Nossa especialista de hoje é a fisioterapeuta e pós-doutora pela USP, Vivian Schmelin-Pittin. Ela é também pesquisadora do Laboratório do Sono do Incor e hoje responde as dúvidas da população. Dormir mal pode causar alguma doença? Sim. Dormir mal pode causar diversas doenças. No caso de uma apneia obstrutiva, toda vez que a pessoa para de respirar porque a garganta dela está fechando, a defesa do organismo é um pequeno despertar para ativar a musculatura da garganta e a pessoa conseguir respirar novamente. E o oxigênio flui de forma adequada para o organismo. Então, toda vez que a pessoa tem uma parada da respiração e tem um pequeno despertar, ela tem uma fragmentação do seu sono ao longo da noite. Só isso já pode causar um problema de alteração de humor ou irritabilidade ou depressão. Mas, além disso, quando a pessoa tem uma apneia do sono e para de respirar, ela acaba esforçando o coração dela e o sistema cardiorrespiratório. E cardiovascular. Então, com esse esforço, ela pode acabar desenvolvendo alguns problemas de saúde ou acentuando problemas de saúde cardíacos ou, por exemplo, de hipertensão. Que alimento seria melhor para favorecer a noite de sono? E até quantas horas antes de deitar seria bom comer? Existem algumas bebidas e alimentos que contêm cafeína. E são estimulantes. Esses alimentos, eles acabam prejudicando a qualidade do sono. Eu poderia citar café, chá, achocolatados, refrigerantes. Então, esses alimentos, essas bebidas devem ser evitadas. Também é importante que a pessoa não faça uma refeição muito grande antes de dormir. Porque também vai prejudicar a digestão e a qualidade do sono. O ideal é que ela consuma esses alimentos, essas bebidas com cafeína, até seis horas antes de dormir, numa média, eu diria para você. Lógico que cada organismo responde de uma forma. E que a refeição maior da noite seja efetuada de duas a três horas antes de dormir. Acompanhe agora alguns conselhos práticos para facilitar uma boa noite de sono. Luzes de equipamentos de som, videogame ou TV atrapalham o sono. Existem alguns hormônios e substâncias que nosso corpo só produz com a ausência da luminosidade. Portanto, todas as luzes apagadas no quarto. Trabalhar com o computador antes de dormir, ler material que provoca ansiedade ou se deitar pensando nos problemas a resolver no dia seguinte são fatores prejudiciais ao bom sono. Tente relaxar, tomar um banho, ouvir música suave e anotar num caderninho as obrigações do dia seguinte. E só vá para a cama quando estiver com sono, porque ficar rolando de um lado para o outro pode criar aversão comportamental ao ato de ir dormir. Aí vem a insônia. Dormir muito no sábado e domingo não compensa as poucas horas de sono durante a semana. Em matéria de sono, não existe lei da compensação. Assim como a alimentação e o exercício, nosso corpo precisa diariamente das horas de sono para manter seu equilíbrio. No próximo bloco, saiba quando os exercícios podem ser aliados ou inimigos do bom sono. O exercício tem essa capacidade de liberar algumas substâncias que a gente fala de prazer, de melhora do equilíbrio, do humor para que isso seja refletido diretamente na qualidade do sono. Música 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 Música